E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você aqui. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre mais uma data muito importante dentro do calendário de e-commerce e que ainda dá tempo de você participar. Eu vou lançar aqui em três vídeos o desafio das mães, tá bom? E no segundo vídeo você já vai tomar uma ação porque o prazo tá curto. Então, bora, fica comigo aí nos próximos minutos. Aproveitar ações como o Dia das Mães, como o Black Friday, como o Dia dos Pais, como o Dia das Crianças, como o dia, 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 em vários dias aí, semanas do consumidor, semana de aniversário, como a gente acabou de passar aí dentro do Shoptime, tá certo? É muito, muito, muito importante pro nosso negócio. E a gente tem que estar ligado. Pra fazer isso tem que ter planejamento, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um básico planejamento. Na Black Friday do ano passado a gente entrou em alguns pontos que são importantes que é quando eu vou pensar em um produto pra ação eu tenho que pensar se eu tenho reposição, se eu consigo atender rapidamente e qual o impacto que ele vai ter no meu fluxo de caixa, no meu capital de giro, tá? Qual a necessidade de capital de giro que eu vou ter se eu vender muitas unidades desse produto. Então se você tá passando por um momento de aperto não é ideal que você escolha produtos que você vai ter que comprar 100% à vista. Se você for fazer ações em canais onde você não vai receber à vista, tá bom? Agora se você for trabalhar com produtos que você já tem em estoque, se você for trabalhar com produtos que já estão dentro do seu estoque, que esse dinheiro já foi mobilizado, você já pagou, é um pouco mais tranquilo. O que eu recomendo pra gente pensar em ações, tá certo? Eu tenho 5.000 SKUs, não tem como eu fazer ação nos 5.000 SKUs. O que eu faço são ações pontuais sempre em cima da minha curva A, tá certo? No máximo a curva B, mas normalmente a curva A já me atende. Agora o que você vai fazer é pensar em produtos que se aplicam no dia das mães, que você acredita que possa ter um movimento quando a gente fala de dia das mães. Primeiro ponto, esses produtos deverão estar dentro da sua curva A. O que é a curva A? São os produtos que você mais vende. Normalmente eles representam 20% do seu mix total, mas representam 80% de todo o seu faturamento. Sem eles você perde 80% do faturamento, vamos dizer assim. Então quais produtos que você mais vende? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 produtos, tá certo? Elenque esses produtos para que a gente possa continuar fazendo as ações, tá certo? Lembrando que esse produto você vai ter que ter estoque para atender, lembrando que esse produto você não vai sair comprando, tá certo? Não vai fazer uma ação, principalmente se você não é assessorado dentro dos canais, pensar que você vai fazer uma ação agora e que você, ah, vou comprar 500 unidades que o Ale disse que o dia das mães é muito bom. Não, tá certo? A gente vai fazer ação mesmo sem ser assessorado. Cada vez mais os canais estão proporcionando isso, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre isso, tá certo? Mas cada vez mais eles estão proporcionando que qualquer pessoa participe de ações e qualquer pessoa tenha resultado dentro das ações, tá? Igual o Magazine Luiza tem o botão lá dentro de promoções, a própria B2W tem o botão dentro de promoções, e você vai aproveitar, tá certo? Você vai aproveitar isso para fazer acontecer dentro do seu dia das mães. Então, lição de casa agora, pega o papel, pega a caneta e coloca quais são os produtos que você vai trabalhar no dia das mães, quais são os produtos que você vai ter no dia das mães e qual a condição que você vai chegar para ter uma condição competitiva nesses produtos. Não adianta escolher produtos que você tenha enormes concorrentes nos canais que nós vamos fazer a ação, sendo que você não vai ter preço, você não vai ter condição ideal. Por isso que é legal a gente pegar a curva A, porque eu já sei onde ela é a curva A, se ela é a curva A dentro de um canal ou dentro de outro canal, tá? Então é ideal que você já coloque esse produto, eu vendo bem em tal canal, porque vai fazer a diferença para a gente escolher o próximo vídeo, que é onde nós vamos escolher qual canal que nós vamos fazer a ação e eu vou ponderar algumas coisas que são importantes para isso. No mais, deixa o seu like aqui se você gostou, se você não gostou, deixa também, vai, ajuda nós aí. E lembra de ativar aqui, se você não está inscrito no canal, aqui embaixo tem a inscrição, se inscreve e ativa a notificação, é um sininho que fica do lado ali para que o YouTube saiba e te avise quando eu soltar um vídeo novo, tá bom? Então bora, vamos fazer essa ação do dia das mães que eu quero que você me conte depois como é que foi. Vamos, vamos, vamos que o negócio não vai ficar parado, fazer diferente é fazer diferente, você tem que tomar ações diferentes do que o teu concorrente está tomando e do que você toma no seu dia a dia, senão você vai continuar tendo o mesmo resultado. Valeu! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce, a parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever, clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço! Tchau, tchau!